Olá, começa agora mais um Documentação, o programa que traz o Brasil para dentro da sua tela. Histórias de brasileiros com informação e entretenimento. Hoje vamos conhecer a raiz africana da medicina popular praticada no Brasil. O documentário pretende refletir sobre a relação entre as práticas e as plantas usadas por benzedeiras, pais e mães de santo com a medicina oficial. O uso de ervas na composição de fármacos e a fitoterapia também estão no assunto do filme. Afro-brasileiros com textos rituais de cura, produzido pela Universidade Federal de São Paulo. Vamos assistir! O hortelã, o poejo, a melícia, eu tenho melícia, a cidreira, é bom para calmante. O hortelã é bom para o intestino, para vermes, para febre. Tem o, como chama? O, meu Deus, depois do hortelã vem o, como chama? Eu tomo qualquer chá, chá de carqueja, que nem ontem, eu tomei chá de carqueja, porque às vezes você come alguma coisa que não te faz bem, a carqueja é amarga. Chá de ginló, pingaiadas, aí tem pessoa que bebe, 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 cozinha o ginló, toma o caldo do ginló em jejum, meu filho, dali a pouco não tem mais nada. Carqueja, poejo, alapaloma e o bordo. É, e tem a cidreira de folha comprida e a outra folha redonda. Não, eu tomo, se eu sentir estômago, aí eu tomo, eu sou assim, e não vai tomar, eu tomo melícia, cintereira, camomila. Põe um pouquinho de cada coisa, põe um pouco de cidreira, põe um pouco de hortelã, coelho, entendeu? Faça aquele cházinho gostoso, põe um pouquinho de açúcar, às vezes tem açúcar, tome, durme sossegado gostoso. Não tomo remédio para dormir, nada. Essa plantinha aqui é a favaquinha manjericão. Essa plantinha, ela cura bronquite asmático, bebeu no chá dela. Gripe cura, bronquite asmático, febre, tosse, tira tudo o catarro do peito de criança. Você dá o chazinho na chuquinha para criança, sai o catarro do peito. Eu vou fazer 80 anos agora. Minha mãe morou com 102, mas ela, tudo era medicinais. Não era que nem agora, que vai no médico e tá, 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 não, não. Minha mãe morou com 102, mas ela, tudo era medicinais. Eu tenho muito, eu tenho mais de 100 receitas de ervas. Porque quando eu era criança, que eu morava lá no sul de Minas, em Coqueirau Aí eu fui criado lá junto com a minha avó Então a minha avó era benzedeira e raizeira, de fazer remédio para as pessoas Então eu fui criado, enquanto eu ia com ela nos matos buscar raiz Eu aprendi tudo o nome das raízes e para que serve Quando eu tinha uns 4, 5 anos, já ia para o mato pegar a minha avó Vai pegar aquele planta, vai pegar isso ali, vai pegar a rua, vai pegar a loja, vai pegar isso Vai pegar cascas de cajazeiro, cascas de, como eu chamo, de Murana Tudo ela pedia, tudo que eu ia eu trazia, cascas de angico, cascas de arueira O que eu pedia eu trazia, eu ia lá e cortava Quando eu estava já grandinho, já uns 10, 12 anos E continuando essa vida até com a idade dos 20 e tantos anos Foi que minha avó morreu, eu tomei minha casinha, mudei de lá do lugar, da fazenda de meu pai Vim para a Jacobina Aí vim lá, porque os anos lá, mas sempre lutando, lutando no mato Lutando no mato, derrubando o mato, fazendo roça E eu tomei conhecimento de quase todas as ervas, né Mas não tive esse entendimento de que eu ia trabalhar com ervas, não, viu Depois que apareceu a história que as ervas estavam em forma Estavam no caminho da medicina Aí eu me interessei Me interessei Desde os 72 que eu trabalho com ervas O uso das plantas como medicamento é muito, 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 muito antigo Muito antigo Tão antigo quanto a humanidade Quando um indivíduo pré-histórico fica doente Ele ficava doente, tanto quanto nós ficamos Ele se servia do que a natureza oferecia E o que a natureza oferecia? Plantas e minerais E alguns produtos de origem animal O produto de origem animal mais usado era a gordura Gordura animal Nessa gordura animal ele colocava carvão Colocava terra E colocava plantas Ingeria as próprias plantas Então isso é antiquíssimo A humanidade sempre se serviu de fontes naturais Para tentar tratar as doenças A medicina tradicional, como o próprio nome já diz É uma tradição, ou seja, é uma prática Compartilhada há anos por certa nação Que em muitos países é tão forte Que chega a fazer parte da medicina oficial Exemplos de medicinas tradicionais são A tibetana, a chinesa, a ayurveda No Brasil, no Brasil quinhentista A medicina tradicional era indígena E ela persiste ainda hoje entre algumas etnias brasileiras O que a gente entende, na verdade, por medicina popular É um termo também muito amplo Envolve aí um conjunto de saberes, de técnicas A medicina, tal como nós entendemos a medicina oficial Ela é extremamente tributária do pensamento científico Ela se constitui a partir do pensamento científico É um pensamento extremamente racional E é um pensamento que se baseia na ideia de experimento A medicina popular, não que ela seja destituída É um conhecimento experimental Mas ela é muito montada em cima Do significado das coisas também Da noção de equilíbrio O conhecimento do brasileiro sobre plantas medicinais Ele é difuso Você tem o africano que vem para o Brasil como escravo Que a maioria, muitas vezes, ele não pôde trazer a planta que ele utilizava lá na África Então ele acabou fazendo uma adaptação das plantas para uso no santo E também para uso como medicinal Você também tem o europeu Ou o jesuíta Ou português que vem aqui para o Brasil Que traz especialmente as boticas Que traz todo o conhecimento das plantas europeias Que são as mais utilizadas Você tem o índio Que é o verdadeiro detentor do conhecimento das plantas que tem aqui no Brasil E fica claro que essas plantas são utilizadas no contexto não apenas medicinal Mas também tem uma importância mágica e religiosa Em torno de todos os sincretismos que vai se formando a medicina popular brasileira A planta, ela tem o poder de curar a matéria Mas para nós vai mais além Ela também cura o espírito Porque a energia que emana dessas ervas São energias abençoadas pelas entidades Então para nós Se você está impregnado de uma energia ruim Não é uma doença de corpo É uma doença de espírito no caso Ao usar as ervas Essa energia ruim vai sair Se você tem além dessa energia ruim Que é a energia espiritual Você tem uma doença física Muitas vezes a erva também vai atuar nessa doença Então ela tem a dupla função De tanto aliviar as doenças do corpo Quanto aliviar as doenças do espírito Ela tem a dupla função Então, quando as pessoas procuram a religião, vamos dizer assim, porque existe um problema de saúde, não é só um problema de saúde em um órgão, mas é um problema de equilíbrio, de desordem do mundo. Então, é preciso reinstaurar uma ordem do mundo. Então, existe a tentativa do sacerdote de usar elementos da natureza que possam reequilibrar e atacar aquela doença, mas ao mesmo tempo dar um significado daquela doença dentro do contexto. Então, do ponto de vista prático, você pode dizer, bom, a doença foi curada? Sim, não. Porque aquele problema pode persistir, mas a pessoa pode lidar com aquele problema de uma maneira diferente. Aquele problema não é mais um desequilíbrio. Então, é isso que a religião visa, sobretudo, organizar. Organizar o mundo dos significados, onde a doença passa a ser entendida a partir dessa lógica do sentido. E a medicina, por outro lado, tenta curar, do ponto de vista prático e objetivo, aquele órgão. Então, são duas terapias que eu não digo que são contraditórias. Hoje em dia, eu acho que a religião e a medicina, elas dialogam muito em termos de uma ser, vamos dizer, auxiliar no tratamento da outra. O mais correto seria falar em medicinas populares, não em medicina, uma única medicina popular. Isso porque a pluralidade de culturas existentes no território brasileiro acaba influenciando nessas diferentes formas de se fazer a medicina, tanto no ambiente rural, quanto no ambiente urbano. Quem é aquele cavaleiro de Umbanda, povo de Ronda, vem nos defumar? Quem é aquele cavaleiro de Umbanda, povo de Ronda, vem nos defumar? E é aquele cavaleiro de Umbanda, povo de Ronda, vem nos defumar? Quem é aquele cavaleiro de Umbanda, povo de Ronda, vem nos defumar? Eu, uma, eu, agora, eles chegam para a Umbanda. Nós acreditamos que ao usarmos as ervas, quer seja um banho ou defumação, essas ervas vão soltar uma energia que é própria delas e toda essa energia tem a bênção dos orixás e dos guias. E quando a pessoa tomar o banho ou passar por si a defumação, ela vai se impregnar dessa energia e é essa energia que vai combater todo o malefício que aquela pessoa estiver carregando sobre ela. Agora, o importante a considerar, eu acho que o dado talvez significativo para a gente pensar o começo desse processo é que entre o que se praticava como farmacologia, como medicina, como até cirurgia, no mundo europeu e nas Américas não era muito diferente. Havia muito mais um paralelismo do que uma hierarquia. Do que uma hierarquia. E hoje em dia nós nos perguntamos, será que hoje em dia ainda há uma hierarquia? Ou não existe também, em grande medida, um paralelismo de trocas entre a medicina erudita e o saber popular e os conhecimentos populares? Então, os europeus trouxeram, sobretudo através dos seus médicos, que sempre vinham nos navios e às vezes até não tanto com os portugueses, mas com os ingleses e holandeses, pessoas que vinham em busca dos primeiros botânicos, os primeiros zoológos, não nos anos 500, 600, mas logo depois, eles trazem uma intenção de aprender e de se apropriar de produtos dos indígenas, muito menos dos escravos africanos. Porque temos que lembrar que enquanto os indígenas vivem no seu meio e tinham um conhecimento, como tem até hoje, extremamente complexo e refinado dos produtos de comestibilidade e de saúde, os africanos foram arrancados sem coisa nenhuma. Aqui é o pau de cheiro. A gente usa, a gente raspa ele, coloca no campeô para esfumaçar, que acho que o seu bim estava aqui esfumaçando agora há pouco, junto com, misturado com fumo. E essa madeirinha a gente se faz o chá e entra no banho também, pitol. Ele se faz o chá também. Quando a pessoa está com dor de barriga, diarreia, a gente faz o chá, raspa ele, coloca na água e faz o chá e toma. Aqui é a emburana. A emburana se faz o chá também e usa no banho também. A maior parte da nossa zébia serve para as duas coisas, para o chá e para o banho. Tá, então, aqui esse chá é o chá que a gente mantém para tomar. Não está todas as ervas aqui junto, só tem duas. Vou fazer esse chá com dois tipos de ervas. A emburana de cheiro e o pau de cheiro. Ele serve para a gente dar, quando a criança está com febre, até a pessoa adulta também, para febre, para dor de barriga, e a criança está sofrendo, lá chorando, porque a barriga está doente, a gente faz esse chazinho da emburana de cheiro, junto com o pau de cheiro também. E tem, junto com o alecrim, pode misturar as três ervas, mas no momento eu tenho duas agora. Eu acho que é uma coisa nossa mesmo, de todos que nós creio nos nossos encantados, e eles existem, essa força na nossa aldeia. Então, eles mesmos procuram as pessoas para fazer o trabalho. Não é assim que a gente, é porque a mãe trabalha, porque o pai trabalha, não. É uma escolha, assim, daquela força mesmo que tem na aldeia, que procura as pessoas. Todas as curas que a gente vai fazer, sempre cantamos as canticas. O Deus, para todos nós, é um só. Para nós, Pancararu, depois do lado de cima, nosso Deus, é esse que vocês estão acabando de assistir um pouco do trabalho, só para mostrar aquela boa vontade para vocês, gravado na fita e gravado no coração e na memória, que é para saber que Pancararu existe, não só na aldeia. Nós existe nesse mundão de meu Deus, porque a gente, quando sai da nossa aldeia, é por uma questão de sobrevivência, né? Porque se nossa aldeia estivesse tão bom, nós gostaríamos de estar na nossa aldeia. Faço oração para tudo, né? Porque a gente fala, se era bem de quebrante, vento tirado, falo, benzo, quebrante, vento virado, né? Que a gente fala, eu te benzo de quebrante, vento virado, malholhado, né? É, a gente benzo, cobreiro, benzo cobreiro. Eu não preciso pegar o raminho para fazer, eu não preciso, porque eu benzo com a Nossa Senhora, sabe? Eu não preciso pegar, porque cobreiro é assim, você pode pegar o benzo, vai cortando, que corta, cobreiro, assim mesmo eu corto, que corto, cobreiro, assim mesmo eu corto, né? Eu alembro nessas orações e faço a minha oração, quando eu estou beijando as pessoas, sabe? De cobreiro, de ferida, braba, né? Que tem gente que vem com ferida, tudo é certo, estou com zipela, né? Meu benzo também. Eu gosto muito de ensinar assim, ó, três dentinhos de alho, sabe? Pegar, ferver, três dentinhos de alho, abafar e dar para a pessoa tomar. Isso aí eu gosto de ensinar, porque esse negócio do alho, se você tiver uma berruga na mão, no pé ou na perna, se você tiver uma berruga, você corta ele e passa o alho e põe o alho para secar, depois você vai fazendo. Todo dia você faz e põe na agulha e põe o alho para secar. Quando você vê, você não tem mais a berruga. Então, a questão da medicina popular é bastante interessante, porque, obviamente, ela está presente na formação das religiões afro-brasileiras. Primeiro, a gente tem que, talvez, entender que as religiões africanas, o catolicismo que vem da Europa e as religiões indígenas, vem para o Brasil e se forma no Brasil numa época em que a relação com a natureza era de uma, vamos dizer, de uma natureza diferente da que é hoje. Então, hoje, a experiência do homem contemporâneo está muito mais distante daquilo que a gente possa entender como o mundo da floresta, o mundo das plantas, esse mundo. No caso, por exemplo, das religiões indígenas, as plantas são fundamentais. Existe um conhecimento indígena sobre o uso de plantas, plantas medicinais, plantas que fornecem alimentos, que é bastante, obviamente, tributário de um tipo de vida que essas populações tinham. No caso das religiões, no caso das populações africanas, o mesmo ocorre. Por quê? Porque são populações que também tinham essa relação com a natureza. Acho que é bom relembrar que sem natureza não tem Umbanda, sem natureza não tem o culto afro-brasileiro, e sem as ervas que estão presentes nessa natureza, que é pródiga no Brasil e em várias partes do mundo, sem essas ervas não existe Orixá, não existe culto. Quando você vai fazer uma iniciação dentro do culto afro-brasileiro, do Canambré ou dentro da Umbanda, muitas vezes o adepto vai ser instado a deitar numa esteira. Embaixo dessa esteira, o que é que tem? Ervas, plantas, que são colocadas ali de acordo com o Orixá que a pessoa carrega, de acordo com o motivo que a pessoa está se recolhendo. Então, como você fazer o santo daquelas pessoas que estão dentro do Canamblé, que essa é a palavra comum, como você fazer a iniciação de alguém que está no culto afro-brasileiro, ou como você fazer a obrigação de alguém que está dentro da Umbanda, sem ter ervas. Então, a existência da Umbanda e do culto afro está intimamente ligada à existência das ervas e da natureza. Sem esses componentes, o culto acaba, deixa de ter como existir. Nós temos essa característica, precisamos da natureza. Não existe Orixá, não existe Umbanda, não existe culto afro-brasileiro, senão existe a natureza. Um baquice taramenso, significa quarto de orientação espiritual. É onde eu recebo as pessoas que procuram o Canamblé para uma consulta no jogo de búzio, que no Angola chama-se taramenso. Não sei muito, vou morrer sem saber nada, mas dentro do que eu posso, eu oriento as pessoas. E aqui nesse quarto, para vocês saberem, teve pessoas que deixaram de fazer várias coisas. Um exemplo, o suicida já entrou aqui a ponto de desesperado e eu aconselho a ele e ele desistir. Pessoas que estavam, assim, desistindo de viver, casais que estavam desistindo de ficar junto, criança na situação de risco de droga e de questão de problemas com polícia, de situações de risco. A chamada Mãe de Santo, ela é uma psicóloga espiritual, porque aqui não tem crítica. Aqui eu não estou aqui para criticar ninguém. Então, as pessoas que vêm aqui, elas não devem nada para mim. Então, o ser humano, ele tem uma preocupação muito grande do que a pessoa vai achar dele. Então, aqui eu faço um trabalho de planejamento familiar, de EST, oriento as pessoas para fazer exame de DST. O candomblé acolhe muito. E aí, no candomblé, como é ainda uma religião, não é... como é que fala, no processo de estruturação social, porque ela vem de quilombo, ela vem da senzala, ela vem do processo de escravidão. Então, é muito mais. Então, esse saber, essa doação psicológica e espiritual que a sacerdotisa dá nesse quarto, e em vários cantinhos aí do mundo, eu gostaria que todo mundo inteiro soubesse, que é de grande ajuda para a questão da saúde mental e psicológica das pessoas. Porque ele sai daqui aliviado, ele sai daqui acreditando, empoderado da própria força espiritual dele. E aí, deixa de viver o físico e a gente passa a viver a força espiritual. E quando você está com banzo, que banzo é tristeza, não é? Por mais que você tenha toda a cultura do mundo, o banzo não tem ninguém que impede ele. Ele entra dentro de você em qualquer setor da sociedade que você esteja. e consome você. E às vezes nem o psicólogo nem o psiquiatra dá jeito. E às vezes aqui nessa salinha, com a minha simplicidade, com pouco estudo, eu consigo ser parceira da medicina, né? Então, aqui, ninguém cura ninguém. A gente é parceira. Mas uma das coisas que a gente fala, diz assim, olha, você pode, você deve e você tem que querer sobreviver todas as doenças mentais e psicológicas que você pode. Então, esse cantinho aqui é assim, aí daqui sai o banho de ervas, aqui sai o chazinho, aqui sai o banho de purificação, que também eu conversei com ela, que é a importância das ervas no candomblé. Porque a erva no candomblé, ela limpa a sua alma. Ela limpa, né? Então a gente toma banho para o corpo, mas a gente também toma banho para a alma. Mas para isso é preciso que os deuses digam para mim que folha que eu posso te dar. Que folha que eu posso usar em você para melhorar esse processo energético. Então, esse cantinho aqui é um dos mais importantes dessa casa. que é um dos mais importantes dessa casa. Então, esse cantinho aqui é um dos mais importantes dessa casa. Não existe uma medicina popular, medicina erudita. Até pouco tempo atrás, na antropologia, nós trabalhávamos com essa divisão radical. Eu mesmo escrevi muito sobre isso. Cultura erudita. Heitor Villalobos, Beethoven, a medicina da faculdade de medicina da Unicamp, e depois cultura popular. No meio ficaria do lobo, e aqui, tunique e tinoco, folia de reis, as coisas que eu pesquisei e assim por diante. Hoje em dia, nós falamos muito mais em hibridização de culturas, que é um conceito novo e muito importante, que inclusive tem sido trabalhado também na área da medicina. O que a gente quer dizer? Em vez de um corte, uma ruptura, que de repente separa duas modalidades de prática de ciência, de arte, inclusive de práticas de cura, o popular e o erudito, na verdade você tem, primeiro, um território muito menos delimitado. Em vez de você ter um tabuleiro de xadrez, as brancas e as pretas, você tem um desses jogos em que você tem peças de dez cores. E essas peças se intercambiam muito mais do que nós imaginamos. A vida em si é um ritual. O almoçar é um ritual, o dormir é um ritual, o rezar é um ritual. Agora, qual é o ritual da doença? O ritual da cura. Qual é a essência da cura? O conhecimento. Para o sexo é catuaba, nó de cachorro, pimenta de macaco, vergateza e pau da resposta. Agora, se você quer para a inflamação e ficção, somente essa inflamação e ficção que as mulheres têm no uso, aí é nove tipos de raízes. É caroba, viludim, jiquiri, chapéu de couro, João da Costa, barba de mão, raiz de sapeste, raiz de salsinha e mentruz. A semente por ciclipira é boa para o estômago. A emburana é boa, inclusive, no nosso terreno, na Bahia, nós temos lá, na nossa terra, a emburana, chama emburana de cheiro, lá faz emburana mágica. Graviola, carqueja, pata de vaca e baú. Realmente, os seus escapadores, né? Tem chá de erva doce, chá de cidreira, chá de camomila, chá de erva santa mágica, chamaria de espacios, né? Para saber mais sobre as políticas públicas para a diversidade cultural, acesse www.cultura.gov.br. Tchau e até o próximo programa. Tchau e até o próximo programa. Tchau e até o próximo programa.